Pra te avisar como foi, porque eu queria muito que você soubesse do show. Aí eu cheguei, fui correndo, fiz o show, voltei e fui falar com a minha mãe. Quem aqui tem a mãe religiosa, fala eu. Minha mãe é muito religiosa, muito religiosa. Ela anda com martelo na bolsa. Onde ela vai, ela prega. Pelo amor de Jeová. Essa mulher ama Deus. Ela ama. Se Jeová tem um livro, a capa é minha mãe assim, ó. Tem gente que passa de frente à igreja, fala o sinal da cruz. Minha mãe pega e fala assim, ó. Se ela encontrasse com Jesus no Tinder, ela dava super like, juro pra vocês. E aí por conta disso, eu tava muito feliz nessa noite. E eu queria acordar minha mãe de um jeito diferente que eu queria ensinar pra vocês. Todos vocês que tem mãe religiosa, façam isso pelo menos uma vez na vida. Cheguem na casa da mãe de vocês, três da manhã. Agacha ao lado da geladeira. Quando der três e trinta e três, que segundo a atividade paranormal, é o horário do demônio. Eu quero que todos vocês façam esse barulho aqui, ó. Deixe quinze segundos em banho-maria. E depois repita. Inicialmente pode parecer uma bobagem, mas fazer o barulho do demônio ser tua mãe de Deus é engraçado pra porra. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o barulho, eu falei O clima da minha casa ficou tão ruim que meu cachorro levantou assim, ó. E eu... E eu... Nesse momento acontece uma coisa maravilhosa. Minha mãe acorda, destranca a porta. Abre a porta. Sabe quando a pessoa tá com tanto medo do demônio que ela coloca só um olho pra fora? Porque caso o demônio apareça, chupa esse olho e tem esse pra correr? Ela colocou só o sharingan. Essa piada é pra poucos. Eu falei Eu falei E ela abriu a porta E ela abriu a porta Tiago 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 Eu meto a mão na tua cara Aminaka shamaná Tiago Tiago Aminaka shamaná Tiago não brinca com o demônio que ele é traiçoeiro Olá Dona Nice Tiago, eu sei que é você que o demônio não sabe meu nome Eu sou o demônio E eu sou sua mãe, moleque Eu que te dei a vida pra tirar ela é dois palitos Eu vim lavar a sua alma Tiago, você não lava suas cuecas, Tiago Quer lavar a alma dos outros Só que pra quem tá discutindo com o demônio, minha mãe tá muito confiante E aí eu falei Quer saber? Eu vou assustar essa véia pra caralho agora Aí eu bati o pé no chão em direção a ela Tipo Quando eu fiz isso Pra se proteger do demônio Ela trancou a porta Tá de palhaçada Ela trancou Como se o demônio temesse fechaduras E eu acho mais da hora que quando eu tava correndo pra direção ao quarto Aí ela fez um contra-feitiço que eu achei maravilhoso Que é Ela trancou a porta E falou Tá amarrado Que isso não funciona, né gente? Vamos concordar? O que minha mãe tava esperando? Porque imagina, o demônio tá correndo assim Aí minha mãe fala Tá amarrado Imagina, corta pro demônio Filha da puta Quando minha mãe falou Tá amarrado Me deu um ataque de riso Da porra Sabe aquele ataque de riso que o queixinho fica assim, ó Sabe aquele que você não quer rir, mas você precisa rir A gente tipo Ai, mano, 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 mano Sabe isso? Então pra não rir, voltei pra trás da geladeira E falei Nesse momento Acontece uma das coisas mais engraçadas da minha vida Curitiba, minha mãe se enche de energia Coragem Determinação Destranca a porta Abre a porta Ela tá ofegante Porque é a minha mãe, não é o Constantino, né? Vamos concordar Ela é ofegante Vai dando seus primeiros passos Vai enfrentar o demônio na mão Ela tem o terço Na outra mão O cu É o demônio, né? E quando eu falo o cu na mão É a expressão, tá, gente? Não é que minha mãe desrosqueou o cu E falou Vai, demônio! Eu nunca ia pra cima com alguém que tá com o cu na mão Literalmente assim Imagina eu dou um soco A pessoa esquiva e mete o cu na minha cara Ela dá um soco no meu peito Tem um cu no meu peito Duas tetas, um cu Coloca minha menina pra deitar no meu peito Um cheiro de bunda na cara da menina E aí o que mais foi foda É que foi que minha mãe levantou a mão com o terço E falou uma das coisas mais engraçadas da minha vida Minha mãe levanta o terço e fala O senhor é meu pastor E nada me faltará Mas se eu for lá e for o Tiago Eu mato ele Chegou lá e era eu na poste de quebrada assim Aí ele olhou pra mim e falou Retardado! Isso é hora de fazer o barulho do Nefistáfolis Tiago, imaginei só Se o capiroto sai do inferno Entra no corpo do cachorro E o cachorro chupa nosso zóio Você não sabia que o cachorro e o demônio tem algo em comum Por isso que o nome dos dois é cão? Cheguei pra minha mãe e falei assim Mãe Tá ligado aquele show que eu ia fazer pra 100 pessoas em Sorocaba? Pois bem Eu quero falar um bagulho Meu show parece muito com o do Pablo Vittar Exceto pelo meu pau que tá pra frente Aplausos 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 Aplausos